Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, tenho cabelo preto, cortado baixo, um pouco de barba, um pouco de bigode. Eu estou sentado, vestido com uma camisa preta, sobre ela um jaleco branco. Estou num ambiente que tem alguns logotipos da Secretaria de Educação de Feira, do município de Feira de Santana. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a reforma protestante, que é um evento histórico que faz surgir isso que a gente chama de igreja evangélica, a igreja dos crentes, como muita gente chama, que aqui no Brasil tem várias, né? A gente vai estudar o momento que elas nascem. O que acontece? A igreja católica, ela é a primeira igreja cristã e ela vai passando por uma série de divisões até ter todas essas que a gente tem hoje. Um dos eventos mais importantes nesse processo de divisão é o tema de nossa aula, que é a reforma protestante. Quando é que ela acontece? Ela acontece lá no século 16. Ela acontece na Europa, principalmente na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. E de lá ela se espalha por todo o mundo, né? E chega até aqui no Brasil, onde a gente tem hoje uma série de igrejas que são filhas, netas, dessas igrejas formadas lá na reforma. Aí eu trago uma imagem, né? De uma igreja protestante, uma foto de uma igreja, uma foto típica de uma igreja protestante. Você percebe pelo jeito como as pessoas se vestem, pelo templo lá atrás, que é uma igreja evangélica. Aqui uma foto mais moderna também de outra igreja protestante. E essa é a imagem do pastor que começou tudo isso, que é o Martinho Lutero, que é o fundador da reforma e o fundador de uma igreja chamada Igreja Luterana, que ainda existe. Ela está presente aqui no Brasil. Eles tinham uma igreja até aqui na Bahia e na Alemanha ela é mais presente, mas existe aqui no Brasil também. Pessoal, e antes de retomar essa aula, tem uma questão que eu acho que é fundamental que eu preciso tratar com vocês, que é uma distinção entre o que é questão de religião e o que é uma questão de fé. Bem, a gente tem o princípio, né? De que religião não se discute. A gente, professor de história, não concorda muito com isso. A gente é da opinião de que religião se pode sim discutir. As religiões têm história, as religiões influenciam na sociedade, as religiões influenciam no mundo e as religiões são criadas historicamente. Agora, a questão de fé, que é uma questão no interior de cada pessoa, isso a gente não discute. Então, só deixar isso bem claro, na aula de hoje a gente vai trabalhar com questão de religião. a gente vai entender, principalmente, duas religiões, a religião protestante e a religião católica. Mas a gente não vai entrar na moral de discutir a fé, quem está certo, quem está errado, quem sabe mais de Deus. Não, a gente só vai falar do que é uma questão do processo histórico que envolve essas religiões. Bem, como é que começa a reforma protestante? Qual o evento marcante dela? É a tensão que havia entre a igreja católica e os reinos europeus. Bem, qual é a base dessa reforma protestante? A tensão que havia entre a igreja católica e os reinos europeus. Bem, desde o fim da Idade Média, a igreja católica era muito poderosa. Ela funcionava como a instituição que sucedeu o Império Romano e era a instituição mais forte de toda a Europa. Aí, o que acontece nesse contexto? Os reis europeus começam a questionar esse poder todo que a igreja católica tinha e começam a sentir também um pouco de inveja, um desejo de dividir o poder com o Papa. Essa era uma época em que o Papa possuía terras, possuía exército, e a igreja católica funcionava também como quase um reino. E aí, os outros reis reivindicam também que o Papa não tivesse mais tanto poder, mas que ele dividisse esse poder que ele tinha com outras pessoas. E havia uma doutrina católica que atrapalhava muito a relação dela com os comerciantes. A igreja católica condenava o lucro e a usura. Pessoal, esse é um período da história em que o comércio já... Posterior ao renascimento do comércio. Lembra que eu falei aula passada? As cidades renascem e o comércio também renasce. E muita gente ganhava muito dinheiro com o comércio. Vender e trocar. O que acontece aí? A igreja católica censurava o lucro. Bem, que comerciante vai ter o interesse de desenvolver seu comércio se sua religião condena o lucro? No mínimo, a pessoa vai viver sob uma angústia existencial porque ele professa uma religião que condena aquilo que é a base da vida dele. E aí era natural que essas pessoas procurassem um outro caminho. Uma religião que não condenasse o lucro. Que não tivesse uma lei tão rígida como a lei da usura católica. Que proibia você de emprestar dinheiro e pedir uma comissão quando você emprestasse. E aí essas pessoas começam a buscar, a pensar que talvez fosse a hora de se criar uma nova religião. Só que se a igreja católica, naquela época, ela condenava o lucro, por outro lado também ela lucrava muito. Havia impostos que os comerciantes tinham que pagar ao Papa. E mais ainda, havia um processo que era muito criticado, que era chamada as vendas de indulgências. Funcionava como? Você poderia, com dinheiro, comprar até o seu acesso ao céu. Você poderia, com dinheiro, comprar até o perdão de seus pecados. E isso era muito sério. Isso era muito grave. Isso causava um escândalo muito grande. E atacava muito a imagem da igreja católica. Que talvez pela primeira vez na sua história, ela passa por um questionamento mais sério. E começam a apontar que a igreja daquela época sofria muito com essa corrupção interna. Pois bem, é nesse contexto que o Martinho Lutero, ele começa a fazer pesadas críticas à igreja, e apontando que era a hora da igreja católica mudar os rumos, buscar um culto mais simples, não ter mais esse apego ao dinheiro. E o símbolo disso é quando ele cola na porta de uma catedral as suas 95 teses, que basicamente era um entendimento onde ele apontava todos os erros que a igreja católica estava cometendo. Só que a crítica de Lutero não é bem absorvida pela igreja, e ele acaba sendo excomungado e expulso da igreja. É nesse processo que Lutero, após ser expulso, ele cria a sua própria igreja, a primeira igreja protestante. Entenderam por que a palavra protestante, que muitas vezes a gente usa para se referir aos evangélicos? Por quê? Porque elas são frutos dos protestos de Lutero. Outro reformador que aparece é o Calvino, que ele funda também uma igreja crítica à igreja católica, que hoje é uma igreja até bem presente no Brasil, a igreja é presbiteriana, ela tem muita relação com essa herança calvinista. Se tiver alguém escutando o que seria presbiteriano, fique sabendo. Basicamente, a principal doutrina dessa igreja é que ela defende que os destinos dos homens são escritos por Deus, e que o homem só atinge, só constrói a sua história mediante aquilo que Deus escreveu para ele. Eles acreditam no destino. E outro reformador foi o Henrique VIII, na Inglaterra, que era o rei da Inglaterra, que desejava se divorciar, a igreja católica não permite, aí ele vai criar a igreja anglicana, que basicamente é uma igreja bem parecida com a igreja católica em algumas doutrinas, só que tem uma posição mais tolerante em relação ao divórcio. A resposta católica a esse avanço protestante é a chamada contra-reforma católica. Percebem? Reforma dos protestantes, a resposta católica é a contra-reforma. A contra-reforma que basicamente ela teve duas linhas. Uma linha era a evangelização, através da companhia de Jesus, que deveria levar o catolicismo aos lugares do mundo onde o catolicismo ainda não tinha chegado. Por exemplo, Japão, até aqui, a América, e aí a companhia de Jesus tinha essa função. Eles eram os evangelizadores, os padres que levavam o evangelho, conforme o catolicismo, a esses lugares do mundo onde o cristianismo ainda não tinha chegado, buscando converter novas pessoas. E teve também um caráter de repressão quando o papa restitui o tribunal do santo ofício, que era um tribunal que tinha a função de julgar e punir os hereges. E, por óbvio, ele apontava os protestantes, todos eles, como hereges. Então, era a forma que a igreja católica encontrou de reprimir e impedir que os protestantes avançassem. Não deu muito certo. O protestantismo avança. E vocês veem aí o mapa. Toda essa região amarela é a região católica. Mas as regiões rosas são as regiões onde o calvino tinha força. A parte verde do mapa são as regiões onde o lutero estabelece a igreja dele. E as partes marrom, a Inglaterra, onde existia ali a igreja anglicana. Pessoal, tem algumas questões que eu reservei para vocês. Vocês têm um link para elas na descrição. E é isso. Na aula de hoje, a gente conheceu um pouco sobre a reforma protestante e sobre a contra-reforma católica. A gente viu que as igrejas evangélicas, inclusive as que eles têm hoje aqui no Brasil, têm uma relação direta com essa reforma. A gente conheceu o Martinho Lutero, que foi o grande líder, o primeiro grande líder dessa reforma. Conhecemos também o Henrique VIII, que liderou a igreja anglicana, e o João Calvino, que liderou a igreja calvinista. E a gente conheceu também um pouco da repressão católica, que foi a contra-reforma. Pessoal, eu espero que vocês fiquem bem, que tenham gostado da aula, que cada dia que passa gostem mais de história. Espero que se mantenham bem e com saúde. E deixo meu abraço para vocês. Até a próxima.